E hoje estamos aqui com um grande humorista que veio aqui pra Santa Cruz dos Palmeiras apresentar o seu stand-up. Estou com o Carlos Denoni. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui nessa casa maravilhosa e uma plateia deliciosa hoje. Você viu que o pessoal riu bastante, se divertiu. E voltando a Santa Cruz, que eu tive várias vezes aqui e agora sozinho. Então pra mim foi novidade, foi legal, gostei bastante. Que quebra, atrapalha as outras horas. O seguinte é subir com duas mulheres, subir pouco é o problema. Uma mulher ou outra não é não. Eu beijei tanto esse travesti na boca. Mas eu estou confessando pra vocês. Eu perdi o travesti. Ronaldo, você é bom? O Rodrigo. O setor de cultura aqui de Santa Cruz dos Palmeiras foi o grande responsável por fazer esse show de humor aqui. E na pessoa do seu diretor, o Adriano. Adriano, como é que foi trazer esse humorista aqui hoje pra cidade? É, foi na segunda-feira, né? O Carlos Denoni ligou pra secretaria, falando que queria trazer essa peça dele. É, PQP. Então foi assim, foi bem de imediato que ele já ligou na segunda-feira. Falou, Adriano, eu quero fazer aí a frente aí, eu vou fazer essa peça, vou fazer lotar aí o teatro. É na onda que deu todo esse sucesso. O Carlos Denoni tá de parabéns. Pra gente fazer cultura, se não tiver divulgação, não tem como fazer cultura. Agradeço muito a vocês que vêm prestigiar os eventos e divulgam isso pra gente através da TV B Online, através das rádios. Sempre tá vindo aí prestigiar nossos eventos também. Muito obrigado a todos. E o moleque indiano chegou, chegou o pai e falou assim, ó, pai, pra que que a mulher é chamada de sexo oposto? Porque tudo que a gente quer fazer, filha, elas querem sempre ao contrário. Aí, aí o de 11, ó, pai, pai, eu quero pegar uma polo ré. Tá louco, meu filho? Tô louco? Não, pai, eu quero pegar uma polo ré. Meu filho, você sabe o que que você tá falando? Pra que eu sei, né, pai? Quero pegar uma polo ré. Mas, meu filho, pra que que você pegar uma polo ré? Ah, pra eu passar pra empregado, pra empregado passar pro senhor, pra você passar pra mamãe, pra mamãe, pra mamãe passar pro dentista. Não vale aquele cara. Vou falar um pouquinho do stand-up dele, o PQP. A vida é uma comédia. Uma comédia, mas aí tem um R aí entre o E e o D que não fica bem eu dizer, né? Então, eu vou deixar pra ele dizer o nome correto. Vamos lá, fala o fogo do seu stand-up. PQP, a vida é uma comédia. É comédia porque a gente brinca bastante. Tudo que você faz no dia a dia, no seu dia a dia, onde você vê as pessoas, às vezes num restaurante, num bar, em casa, no trabalho, tem o PQP. Não tem jeito. Qualquer coisa, PQP. Então, eu usei, falei, vou usar isso aí e brincar um pouco. A vida é uma comédia. Veio de um... Uma vez eu fui fazer uma peça. O Espírito baixou em mim, inclusive, com o Vitor Branco, que é da região, em Barretos. E aí o cara colocou no panfleto a melhor comédia de São Paulo. E eu não vi. Passou batido, passou. E as pessoas liam aquilo. O Espírito baixou melhor com merda. E eu não conseguia enxergar aquele R. Até quando me mostraram. E eu achei que aquilo lá funcionou bastante. Então, eu resolvi juntar o PQP, onde todos... O erro que deu certo. O erro que deu certo. Todo mundo fala. O PQP e o erro que deu certo pra fazer esse stand-up. Que não é um stand-up comedy. É um stand-up show. O stand-up comedy é só historinhas. Eu não. Eu conto piada. Eu brinco. Eu brinco com a plateia. Teve três menininhos hoje sofreram na minha mão. E vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você está aí já na estrada há mais de 20 anos. Como que foi? Foi sempre teatro? Sempre no humor? Como humorista? Como que foi? Poucas vezes eu fiz outras coisas. Mas eu comecei num circo. Fugi de casa com um circo. Do circo eu passei pro teatro amador. Teatro amador, teatro profissional. Algumas coisas em televisão. Minha primeira comédia de sucesso foi Tutti Bonadiente. Que era como o pessoal da Praça é Nossa. Depois eu passei pro... O Espírito baixou em mim. Que foi com o Vitor Branco. Depois eu montei produção minha e uma empregada quase perfeita. Que durou 15 anos. Até hoje a gente faz ainda de vez em quando. E agora a segunda produção que é o PQP. Em termos de televisão, eu fiz Canoa do Bagre na Record. Eu fiz vários comerciais. Estou agora na novela Corações Feridos. Assistam. Eu entro lá no finzinho, no capítulo 83. Mais uma participação bem legal. Faço um bandidão lá. Totalmente diferente do que vocês viram hoje no teatro. Oi, São Pedro. Você está no céu? O Pedro, o Pedro, o Pedro, não. Não está preparado para entrar no céu, não? Bom, é o seguinte. Toma esse comprimidinho, vai ter aquela sala. Aguarda um pouquinho mais tarde no seu bão. O bichinho foi, com o meu comprimidinho, foi passado. Dois minutos depois, deu uma dor de barriga na bicha. Passou 40 minutos do banho na cama. E como que está sendo para você isso? Porque antes você fazia teatro com várias pessoas. Agora fazer sozinho, de cara limpa, fazer stand-up. Como que está sendo? Não é fácil, não. Uma hora e vinte ali. E fazer o público dar risada, você viu que durante uma hora e vinte o pessoal riu muito. Até então, quando eu fazia comédia, uma peça com três, quatro atores, você fala, será que eu estou ali? Está bem? Será que o público está gostando? Outra melhor, não é? A graça da peça é a figura. Então você se sente em um contexto. É legal. Mas o stand-up te dá a certeza de um trabalho bem feito. Porque se o público não gosta, não tem risada. O riso é muito espontâneo. Corre o risco, né? O riso é espontâneo demais. A pessoa não gosta, não ri. Não existe como dar uma risada forçada num teatro. Você está pagando para ver. Eu estou muito contente em fazer, porque eu estou sentindo uma resposta muito positiva do público. Pensando comigo. Chego em casa. Cirgo com a bebidinha pra cá. Coisinho, fica à vontade, vou tomar um banhozinho pra ficar mais giroso pra vocês. Já volto. Cirgo com a bebidinha pra ela. Levo no banheiro, dou aquela cara na banho. Tomo o banheiro e volto pra fazer uma mordidinha com ela. Essa era a ideia. Na primeira mordidinha que ela deu, tranquei. Tranquei, pensei comigo. Vai dar merda. O que eu falei hoje, lá no teatro, essa coisa do interior, se perdeu tudo na capital. Você nem conhece pessoas. Eu moro, eu tenho um ano e tanto de um apartamento. Lá tenho três vizinhos, são quatro apartamentos por andar. Você conhece? Eu conheço um porque eu vejo de vez em quando. Os outros dois eu nunca vi. Então, aqui no interior, não. Você vai num lugar, que nem eu fui em vários lugares. Você é tão bem recebido, você tem tanta reciprocidade das pessoas, que dá vontade, realmente, de voltar pra cá, de voltar a morar numa cidade pequena. Eu fui criado numa cidade de mil e poucos habitantes, que é Nova Gata Porão, como eu falei lá. Agora, quando eu chego em São Paulo agora, às vezes, quando eu vou viajar, vou pra Fernandópolis ainda, mas quando eu chego em São Paulo, é trânsito, é chuva, é alagamento, é o negro tordoado, buzinando, não tem paciência mais pra nada. Isso acaba atrapalhando bastante. Então, o fazer teatro, fazer as pessoas, a gente tem que estar bem também pra poder fazer isso. Como é que você vai fazer uma pessoa rir, se divertir, se você não está preparado pra fazer isso? Então, é todo um conjunto de coisas que eu tô pensando seriamente em voltar pro interior, viu? Você se divertiu, gostou, deu bastante risada. Acho que o público também, eu coloco assim, eu falo muita besteira, você percebeu, né? Então, toda a minha divulgação, eu falo. Se for evangelho, se não gostar de ouvir palavrão, e não leve o irmãozinho mais novo, por favor, não vai ver meu show. Porque é um show de humor, onde a piada, as histórias que eu conto, tem muita coisa picante, tem picardia, piada tem picardia, né? Você vai ver o show do Ari Toledo? Ele fala 300 vezes mais palavrão do que eu, com certeza. Só que ele é o Ari Toledo, então as pessoas não se... É o Ari, então pode falar. Eu falo também, não tanto quanto ele, mas é dentro do contexto que pede a peça. E dentro disso aí, o pessoal tem se divertido bastante com ele. Eu saí pra atender o telefone, deixou a porta entreaberta. Mas, no, só uns 40 segundos, meu supo. Coloca o espírito. O doutor voltou com uma lanterna na mão. Abriu a porta e falou com as meninas de 20 a 20 que estavam lá de aventar o grano. Pode entrar que a aula vai começar. Gente, eu tava lá. Pessoal. De vez em quando, eu tirava o coragem da moradinha pra trás. Não sabe olhar a calorinha de óculos pra eu estar lá. Uma situação dessa inviabiliza qualquer possibilidade de relacionamento, né? Imagina se eu encontrar com ela num quartinho mais tarde que nós vamos conversar. O stand-up pegou muito em São Paulo e tá indo pro interior. No interior as pessoas estão gostando também. Tanto que tá crescendo bastante o público. Eu fiz jales recentemente pra 700 pessoas. Eu fiz assis pra 800, duas sessões. Tem 400, mais de 800 pessoas no teatro. Então, a gente tá vendo que o stand-up... Aí, eu perdi aquele medo. Ah, tu tem 3, 4 atores? Não, eu sozinho posso levar 300, 400, 500, 600 pessoas pro teatro também. Então, tem dado muito certo. Eu tô gostando muito de fazer e vou ficar esse ano todo, se Deus quiser, ganhando dinheiro. Pronto, esse sapo é meu! Pagou o sapo, levou o sapo embora pra cá. Passado uma semana, o cara almoçava pro sapo. Jantava pro sapo. Tomava café da manhã pro sapo. Ia trabalhar, dormia pro sapo. Eu tinha tempo que ele sabia que durava o nome dele, né? O dia, a mulher dele botou 3 horas da manhã, o cara não tava na cama. Ele olhou pro sapo, a luz acerta. Chegou na sala, o cara sentado no sofá, lendo um livro de receitas culinárias do sapinho pinturado do homem dele aqui. A mulher estourou, foi. Vem, o que que tá acontecendo com você? Você passou a semana inteira, vou pegar esse sapo no braço do pescoço. Hoje, quando, 3 horas da manhã, o cara tá dormindo, descansando, vai trabalhar. Você tá lendo receita culinária. Não conhece o maldito, um sapo no braço do pescoço, não! O que que tá acontecendo com você? Cala a boca, mulher. Cala a boca e vai dormir. O que que esse sapo quer aprender a cozinhar? Você tá podido! Carlos, ó, foi um prazer, tá, te conhecer, então. Parabéns, sucesso cada vez mais pra você aí, nessa jornada de humorista aí. Não aceita, obrigado, um beijo carinhoso pra todos vocês. Quem foi assistir, quem não foi, os amigos que eu fiz aqui na cidade. Eu deixo um abraço, assim, super especial. Pode ter certeza, eu quando faço amizade nos lugares, eu volto, independente de fazer teatro ou não. Eu tenho alguns amigos aqui em Porto Ferreira que eu vim fazer a peça. Isso faz três anos, eu vim passar carnaval no passado aqui, fico na casa do pessoal, então eu adoro, acho que amizade, o que a gente leva da vida são os amigos que a gente faz. Não é namorada, não é dinheiro, não é nada. É os amigos... São grandes tesouros da vida. Exatamente, os grandes tesouros são os amigos, as pessoas gostarem de você e você gostar das pessoas. O ser benquisto e querer bem é muito importante. Graças a Deus eu tenho muita gente que gosta de mim e gosto de muita gente também. Então fica o meu beijo muito grande para a Santa Cruz das Palmeiras, onde eu adorei estar e pode ter certeza que eu vou voltar muitas vezes. Minha mulher é tão ruim, minha mulher é tão ruim. Um tempo atrás foi picada por uma pobre. Vou nas duas, pronto, sou bom! Minha mulher voltou, a pobre foi internada. Mulher não sente dor, gente, eu já fiz o teste, mulher não sente dor. Mulher pega aquelas pincinhas, bota aquele rambo, aquele cabelizinho, tem bigodinho? Eu peguei uma pincinha daquela, rambeu o cabelinho, e saiu da rima do meu olho, cara. Segurado ele, oi, 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 oi... eu, 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 eu vou dar o meu corpo, cara, não eu, 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 eu. Eu, 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 eu não vou não tá vendo ele é boa pra sair mesmo. Ela te quer ser bom mesmo? Tchau.